Hora de conversar com o Fábio Machado, que já está na área. Tudo bem, Fábio? Fala, Machado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Dá para fazer um balanço aí, principalmente da dupla da capital, nesse primeiro turno? Não, dá para fazer. Eu acho que terminado o turno aí, a primeira constatação, a primeira avaliação é que, tecnicamente, não é um bom campeonato. A gente está tendo mais transpiração do que propriamente inspiração. A gente tem visto aí jogos muito amarrados, né? Talvez aquela história da pré-temporada ter começado a ter sido mais curta. O campeonato ter começado antes, por causa do calendário da Copa do Mundo, as equipes estão tendo dificuldades. Agora, o torcedor do Figueirense não tem nada a ver com isso. O Figueirense não tem nada a ver com isso. O Figueirense está sobrando na competição, é líder, invicto, tem o artilheiro, tem o melhor ataque. E o Figueirense tem que tomar uma lição, a lição que o Havaí, ano passado... Você lembra que, no ano passado, o Havaí conquistou o turno, ganhou a vaga para a final, esse ano não é assim. Mas o Figueirense tem que tentar, pelo menos, trazer o jogo da final para o Orlando Scarpelli, que seria a única vantagem, né? Empatando vai para a penalidade. O Havaí tendo muita complicação. Acho que o Havaí já começa a pensar no campeonato brasileiro da Série B, onde tenta fazer mais investimentos. Mas é isso. Figueirense sobrando, se encaminhando para a final, num primeiro turno muito ruim, esperando que o retorno seja melhor. Figueirense o caso da Série B e o Case. Pode ter me dito, Gur Abbivo. Até a próxima.